Gente, eu esperei parar um pouquinho o barulho, o que fazer para manter os seus pés depois que você conseguir tirar pelo menos um pouco daquela rachadura, daquele aspecto áspero. Não tem como eu fazer em nenhum horário sem barulho, porque aqui está difícil. Então, você vai pegar uma pedra pome, ela está úmida, você molha ela e dá uma passada bem suave nos pés. Depois do banho é o ideal. Então, é importante depois desse tratamento que foi feito nos pés, mantê-los, não é mesmo? E aí, hoje eu vou usar, já está acabando, esse é o Von Kerr de silicone, tá? Esse, no caso, é para mãos, mas eu gosto de usar nos pés. Olha os pésinhos do Tchê. Fala oi, Tchê. Oi, menino. Ele está ali me enrolando, gente, para fazer uma tarefa de casa, sabe? Menino. Menino, gente, vamos lá. Ah, ele quer falar. Menina, se for mesmo que eu está com a presença da minha avó, eu vou terminar o mesmo de casa, tá? Vocês iram, né, gente? Eles sabem que eu sou calma, mas como todo mundo, né? A gente tem um momento X. Eu sou exigente, na verdade. Exigente, mas exigente, paciente, agente. Agora o outro pé. Segurar o celular. Gente, bem suave, tá? Tem uma criança especial aqui do lado. Então, ela está gritando. O vizinho do outro lado, uma funilaria. Como a funilaria é na casa dele, esses dias eu acho que ele pegou um trabalho extra. Então, ele não para. Então, não tem um momento que eu posso falar para vocês. Eu vou deixar para gravar. No momento de silêncio. Vocês lembram da dica, gente, ó. Passar bem até o pé. A pele de qualquer parte do seu corpo será um creme desperdiçado. Se você não fizer esse creme penetrar na pele, tá bom? Delícia, gente. Eu tenho dor nessa parte aqui, onde eu quebrei. Faz muito tempo já. Tenho gostoso quando faz uma massagem. Se alguém tiver alguma dica para unhas assim, ó. Me conta. As outras estão jóias. Essa aqui é problemática. A única, ó. Essas estão bem. Essas. Só essa aqui é uma abençoada por Deus. Eu ia mostrar para vocês o esmalte que eu estou usando. Mas o meu esposo está dormindo, né? Deixa ele descansar. Férias na vida dele. É isso, meninas. Espero que essa dica seja aprovada. Beijinhos. Agora o cachorro também resolveu chorar. Mas espero que vocês consigam ouvir. Beijinhos.